Como vocês podem ver, estou aqui com diversos produtos da Motorola, então vocês que estão planejando comprar o Motorola Moto Z, que é o smartphone modular da Motorola, vou apresentar para vocês aqui alguns acessórios que você pode comprar separadamente, isso se algum deles for do seu interesse. Então, roda a vinheta, solta o like e vamos nessa! E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone, que vocês podem ver, tenho várias caixas aqui de produtos da Motorola. Bom, como vocês provavelmente sabem, o Moto Z, que já está na terceira geração, já está se falando aí da quarta geração da linha Moto Z, mas ainda é muito cedo porque esse aparelho foi recém-lançado, tem a apenas alguns meses, está para receber a grande atualização do sistema operacional, que é o Android 9, ele está com o Android 8.1, o Android Oreo. Então esse é o smartphone modular da Motorola, onde você pode acoplar vários acessórios modulares no smartphone, e assim, você vai estar sempre dando uma cara nova para o smartphone e está sempre, é como se fosse um smartphone que não ficasse para trás, por causa dos acessórios que são lançados sempre, né? Tem sempre um acessório lançado para ele diferente, e todos os acessórios que foram lançados para ele até hoje, funciona tanto na primeira geração, como na terceira geração, que é esse aqui que eu tenho em mãos. Então vamos apresentar aqui para vocês rapidamente, o botão Z vocês provavelmente sabem, já tem o vídeo unboxing aqui no canal, né? Vídeo contando as minhas primeiras impressões, tem várias análises aí no YouTube. Ele é um aparelho a nível intermediário e avançado, porque ele tem um processador de smartphones intermediário e avançado, não é um topo de linha, embora ele tenha muitas características de aparelho topo de linha, como construção em vidro e metal, configuração de câmera dupla, construção sem comentários, né? Ele é lindão realmente. Tela AMOLED com resolução Full HD e proporção 18x9, o que é muito bacana, 64 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM, então é desempenho para dar e vender. Claro que você vai ter alguma dificuldade na hora de rodar aqueles jogos mais pesados, né? Você não vai conseguir colocar no último, num gráfico alto. Mas enfim, aqui está o aparelho, a caixa do produto, vocês estão vendo aí, ele vem nessa caixinha, né? Então temos aqui mais de 5 mil reais em produtos da Motorola, mais de 5 mil reais em produtos da Motorola. Aqui os acessórios, né? Fone de ouvido, carregador. Deixa eu tirar isso aqui da nossa presença. Vou apresentar para vocês agora os acessórios, né? Então vamos começar aqui por esses aqui, né? Que são maiores, com a caixa maior, ele já está aberto, né? Porque eu já andei testando esses acessórios. Entre esses aqui, o que eu mais gostei foi esse aqui de câmera 360, onde você consegue capturar fotos em 360 graus. Mano, olha como o smartphone fica lindão neste acessório. Vocês estão vendo aí, ele vem com uma tampinha aqui, né? Acoplou, você não precisa fazer nada, é só utilizar. O legal desses acessórios é isso. Porque é acoplar, você já pode utilizar, você não precisa utilizar, fazer nenhum tipo de configuração, porque é muito simples de usar. E tá aí, eu vou mostrar aqui para vocês algumas capturas que eu fiz através dessa câmera, só para vocês terem uma ideia, né? Olha só a visão que você tem quando captura a foto nessa imagem. E como ela é 360 graus, você consegue visualizar tudo aqui perfeitamente. Eu estava andando em um skatezinho, uma rua muito bacana que tem aqui na cidade. Tem um videozinho também, deixa eu ver se eu consigo reproduzir esse vídeo. Olha só. E aqui você vai visualizando todo o ângulo aqui. É muito legal, né? Interessante. Para que melhor, né? Então, basicamente, esta é a função deste acessório, né? O Moto Snap 360, onde captura fotos e vídeos em 360 graus, como eu acabei de mostrar para vocês, ok? Vamos conhecer este aqui. Qual é este aqui? Ah, alguém me pede. Ó, este aqui é um acessório muito interessante também, mas eu tenho visto muita gente reclamando sobre o suporte de alguns jogos, né? Ele tem suporte a pouquíssimos jogos. E eu tenho experimentado outros tipos de controle, né? Que funciona globalmente para qualquer smartphone Android. Deixa eu demonstrar ele para vocês. É este aqui, né? A única desvantagem entre este e este é que este aqui funciona em qualquer smartphone Android. Você pode conectar via Bluetooth a qualquer smartphone Android. No entanto, este aqui tem a limitação, né? Só funciona na linha Moto Z, né? Primeira, segunda ou terceira geração. E não funciona também em todos os jogos. Este aqui acontece a mesma coisa. Nem todos os jogos você vai conseguir jogar com este controle. Alguns você vai precisar configurar manualmente, mas fica essa pendência. Não, é um acessório muito lindo, né? Tem essas luzes aqui de LED, mas tem essa questão aí, tem essa limitação, pessoal. Então, está aqui mais um dos acessórios que você pode acoplar ao seu Moto Z. E fica muito chique, muito bacana, não é mesmo? Pois bem, vamos conhecer outro acessório. Este aqui, qual será? Não lembro, não sei. Tem o nome aqui na caixa, mas estou vendo logo, abrindo logo a caixa. Ah, este aqui é o Moto Snap de TV digital. Onde você pode acoplar ao seu Moto Z. E se houver necessidade, você assistir uma TVzinha. É bom na época de jogos, né? Da Copa, ou algum evento que você está assistindo, que tem vários dias de duração. Aí você pode utilizar este Moto Snap. O problema é você comprar este Moto Snap somente para utilizar em algumas ocasiões, né? Você vai gastar mais de 300 reais em um desses acessórios, você quer um acessório para utilizar sempre, né? Mas isso aí fica a seu critério, porque tem gente realmente que gosta de estar sempre, tipo, no intervalo do trabalho, né? No horário do almoço, estar assistindo uma TVzinha ou coisa do tipo. Então, é um acessório para nichos, né? Vai depender muito da sua necessidade para você comprar um desses acessórios. Então, está aí o acessório de TV digital. Deixa eu ver se eu consigo executar ele aqui. O problema é que eu estou no interior da Bahia. Não sei se vai conseguir captar alguns canais. Beleza? Deixa eu só tentar aqui. Eu acho que não vai conseguir, né? Por causa que eu estou morando no interior da Bahia. Não vai captar, né? Mas ele encontrou até dois canais aqui. Não está... O sinal está dizendo aqui que o sinal está fraco. Então, vou ficar devendo essa para vocês. Outro acessório que a gente pode demonstrar aqui. Qual será? Deixa eu ver aqui rapidamente. Ah, esse aqui é o Moto Snap Sound, onde você pode acoplar ao seu Moto Z e reproduzir músicas em alto e bom som. Ok? Só é acoplar e já pode utilizar. Beleza? Como você pode ver aqui... Agora, pessoal, só tem uma questão aqui. Eu realmente achava que ele fosse um pouquinho mais alto. não me impressionou tanto assim. Mas fica aí a seu critério, né? Você pode chegar numa loja da Motorola, num stand de venda e testar na hora e ver se ele te agrada e comprar. E aqui está o último acessório que a gente vai experimentar. Esse aqui provavelmente é aquele acessório onde te permite fazer impressões de fotos, que foi o que mais impressionou a galera aí quando eu postei um vídeo no meu Instagram, no meu Facebook. A galera realmente ficou viajando. Então, esse acessório, ele te permite imprimir fotos, né? Captura ali e imprime na hora. É muito interessante para algumas pessoas. Aqui está os papeizinhos, né? Vem com 10 quando você comprar o acessório e você pode comprar pela internet mais papeizinhos desses. Provavelmente vende também no Mercado do Livre. Então, colocou os papeizinhos aqui desse lado. Fechou a tampa. Acoplou. Já pode usar. Não precisa configurar nada, né? Aqui só está demonstrando os primeiros passos para você conhecer o acessório. Não é uma configuração. E está aqui. Ele já abre uma galeria aqui com algumas fotos que você pode fazer impressão. A partir daqui é só clicar em imprimir e já foi. E está aí a demonstração, né? O acessório fazendo a impressão. E aí, pessoal? Esses são os acessórios da Motorola que você pode comprar e acoplar ao seu Moto Z. Isso se você tem um interesse em comprar esse acessório e também comprar o modelo em questão que está custando aproximadamente R$ 2.000. Cada um desses acessórios, quando é vendido separadamente, sai um pouco mais caro. Então, é mais vantagem você comprar o aparelho juntamente já com um desses acessórios que você achar que vai ser mais da sua necessidade. É uma questão de gosto. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.